Olá, saudações a todos. Bem, eu irei aplicar agora para o paciente uma técnica que nós chamamos de SNEG para coluna cervical. Então um paciente com uma cefaleia cervicogênica, ok? Onde eu irei posicionar meu paciente sentado, relaxado, com uma leve extensão da coluna cervical. Eu irei encontrar, então venho pela base do crânio, vou descendo até encontrar uma primeira estrutura óssea. Essa primeira estrutura óssea é o processo espinhoso de C2, processo espinhoso da segunda vértebra cervical. Eu posiciono meu paciente sentado e tomo contato da fronte dele com a região anterior do meu ombro, meu sulco delto peitoral. Posicionei, eu irei colocar a minha mão com a interfalangiana do meu quinto dedo sobre o processo espinhoso de C2. Com a região do meu primeiro metacarpo, eu vou tomar contato com a minha interfalangiana da mão cranial e vou aplicar uma pressão no sentido anterior e superior. E irei sustentar esta pressão no nível de C2, da segunda vértebra cervical. E pergunto ao meu paciente o comportamento do sintoma dele. Se isso está aliviando, mantendo ou piorando os seus sintomas. Se o paciente referir alívio dos sintomas, eu mantenho a aplicação da técnica. Caso contrário, eu posso manter o mesmo contato da minha interfalangiana do quinto dedo e só mudar a direção da pressão com que eu irei aplicar a pressão sobre a vértebra de C2. Então, inicialmente eu apliquei essa pressão no sentido pós-tero anterior. Mas eu posso aplicar essa pressão no sentido pós-tero anterior no sentido da direita do meu paciente para a esquerda. Como se fosse nesse sentido. Então só mudando a minha mão de trás. Ou então no sentido da esquerda do meu paciente para a direita. E pergunto ao meu paciente o comportamento dos sintomas dele. Então, para ficar um pouco mais claro, o que eu estou fazendo é exatamente isso. O paciente está sentado. Eu tomei contato com a cervical dele no nível do crânio. Vou descendo até encontrar uma primeira estrutura óssea. Essa primeira estrutura óssea é o processo espinhoso de C2. Ok? Nessa estrutura eu tomo contato então com a minha interfalangiana do quinto dedo. E entro com a região do meu metacarpo, meu primeiro metacarpo, sobre a interfalangiana. E aplico a pressão no sentido pós-tero anterior e sustento. Então é uma técnica de deslizamento apofisário sustentado para os quadros de cefaleia de origem cervicogênica. Ok?